Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Hoje eu vou falar um pouquinho sobre você conseguir duas armas boas para vender As armas não são boas para jogar, mas dá muita platininha Eu estou aqui no Santuário Elite, tá? Eu estou na zona 8, tá? Então vou só terminar essa zona aqui, falta só mais um minutinho Então é o seguinte gente, aqui no Santuário Elite, sempre, se você puder, tá? Você vai até a rodada 8, porque é o seguinte, na rodada 8, na 2, na 4, na 6, na 8, é onde vem os itens, o drop dos itens, tá? Então pode cair aqui relíquias, mod peculiar, é um mod azul, mas é meio zoado Pode vir também cenas, endo e também parte de armas Elas são a Lato Vandal e a Brato Vandal, tá? Vou apertar o P aqui, ó, e eu estou aqui já com 3 relíquias radiantes, tá vendo? Também é um ótimo farm de relíquias, tá? Então, nem sempre você vai achar players que vão até a rodada 8 O pessoal usa muito o Santuário Elite para upar armas, né? Não o Arfem, mas as armas, né? Então eles vêm para cá, upar armas, upar imp, companheiros, né? E o pessoal se esquece que tem uma arminha aí, né? Duas armas, né? Que valem muito a platina O que acontece? Como o pessoal não tem aquele hábito de ir até a rodada 8, eles acabam não tendo toda a arma E aí na rodadinha 8 vem as partes mais caras, né? Que são o BP da Lato, ó, vem agora mais uma relíquia, tá vendo? Então aqui no caso eu só consegui pegar 4 relíquias, né? Não é ruim, né? E assim, termina a rodada 8, não entra na 9, tá gente? Vou só parar aqui, ó Deixa eu só aqui, ó Hoje tinha aqui um rapaz com a gente aqui, ó Uma pessoa aleatória, né? Então geralmente, quase sempre eu faço isso aqui Rodada 3, 4, o pessoal já rar para fora Porque o pessoal upar arma, né? Então a gente vai aqui, ó, finalizar nossa relíquia E eu vou mostrar para vocês aqui Vamos dar uma olhadinha no valor dela, né? Então assim, ó Fiz 4 rodadinhas, né? Então na 2, 4, 6 e 8 vem as relíquias aqui, tá? Pode vir, né? As armas Mas o legal que eu acho disso aqui, gente É aqui, ó Já vem radiante a relíquia, né? Isso aí já quebra um galho, meu amigo Vou dizer que precisa platina aí, ó Não precisa se preocupar em colocar radiante Já vem com a chance máxima, tá vendo? E aí tem que passarinho aqui, ó Esse Gemini é um pessoal aleatório aí Nem sei quem que é Então valeu, thanks, meu amigo Vamos lá, tá? O que eu fiz? Eu fui até a rodadinha 8, tá? Em média, gente Você gasta mais ou menos isso aqui, ó 22 minutinhos, tá? No máximo, tá? Para você fazer as rodadinhas aqui Show? Tá? Então eu vou mostrar para vocês Quais são essas armas E o quanto elas valem Dá uma olhadinha para a sininha, tá? Bom Sempre até a rodadinha 8, tá? Então eu vou aqui, ó Vou colocar aqui Ah, antes de mais nada Deixa eu mostrar para vocês aqui Qual que é a missão, né? E mostra também a build Tá aqui, gente, ó Você vai vir aqui em cima, tá? Ó No seu sindicato Massacre do Santuário Elite É isso aqui, tá? Rodada 2, 4, 6 e 8 É quando você tem o drop, tá? Então na 8 Vai até a 8 Só não entra na 9, beleza? Então aqui você tem que fazer Vou mostrar Quais são as armas Essas arminhas E vai nas patininhas Vou dar uma olhada lá Aqui na nossa forja Ela se chama Vandal Mas está em português Agora está vandalizada Vandal Ó, Vandal Tá? Então essas armas aqui Dropam aqui, ó Braton vandalizada E Lato vandalizada Beleza? Se eu não me engano Esse Ucano Vem na rodadinha 8 Do Santuário Elite E o BP da Braton Vem no 8 também Tá? E o BP dessa daqui Vem na 6 Se eu não me engano O resto aqui não lembro de cabeça, tá? Eu tenho aqui, ó Eu tenho aqui Um 7 para vender já Tá vendo? Da Braton E tem um 7 da Lato Vamos ver quanto vale De platina isso aqui? É... Vamos ver a parte mais interessante, né? Que é o valor Bom A nossa Brato Vandal Está sendo vendida agora Por 219 para a China Tá 2,20, né? Beleza? Ó, isso que é o erro, gente, ó Tem um cara vendendo por 240, certo? Era só você colocar aqui 239, entendeu? E aí depois 229 Não, os caras Querem colocar aqui Mais baixo Mas fazer o quê? Tá, então E eu fosse você Eu venderia por 239 Né? Desses caras 2 venderem aqui E acabou Vamos ver a nossa Lato Lato Vandal 190 para a China Aí, ó Tá? Lembrando que a Lato, né? São 3 partes Tá vendo? E a Braton São 4 partes Tá? Eu vou deixar aqui Esse link Desses dois Dessas duas Páginas para você, tá? Lembrando que para você vender Você vai dar um cadastro aqui Usa outra senha Sem ser do seu do A-Frame, tá? E você faz a venda Para as pessoas aqui Eu vou deixar depois Um link no finalzinho Eu fiz um vídeo com o Alexandre Vou deixar no finalzinho Para vocês acompanharem aí Quem tiver alguma dúvida Quiser aprender a vender isso aí Beleza? Vamos voltar aqui No nosso monitorzinho E vou mostrar aqui Uma vídeo rapidinho Para vocês aqui Da Sarin que eu uso Porque eu sou Essa aqui é uma conta Mais C-A-Zero, tá? Olha lá Minha conta Mais C-A-Zero, tá? E eu uso Nessa com a C-A-Zero Eu só uso Personagens de Primes Não uso normais, tá? Mas você pode fazer Com a Sarin normal Que você vai ser De show de bola, tá? Vou mostrar Nossa Vou só repassar A build Bem rapidinho Para vocês Depois eu deixo Para vocês aqui, ó Eu vou deixar No finalzinho do vídeo A build da Sarin E a build De como vender platina Conseguir comprar Platina das pessoas, tá? Sarin Prime Tá aqui Tá com duas forminhas Tá vendo? Tá com energize E com guarda Mas dá para fazer 100, tá, gente? Porque eu uso Esses dois mods aqui, ó Tá vendo, ó Dando a vida Convertido em energia Isso aqui também, ó Olha lá Dando a vida Convertido em energia Então isso daqui, ó Substitui meu energize, tá? Como eu tenho Coloquei Estou de bola E aí nada demais Eu deixei aqui Um pouco de alcance De 145 E força 185 Eu podia até Melhorar dessa build, gente Mas como é C-A-Zero Eu não tenho acesso Aos mods Como Adaptation E outros mods Que seriam bons Para colocar Mas não tem, então O que tem para hoje É isso aqui, beleza? Tem aqui O chamado É uma kit gun, tá? Então Mas C-A-Zero Não tem acesso A umas boas armas, né? Então eu Fui para fazer elas, tá? Então eu fiz Essa minha arma Com tambor Vermisplicer Isso aqui lá em Deimos O punho E o carregador São de fortuna O punho Tá? Esse punho brecha aqui Me deixou com uma arma primária, tá? Aí eu fiz uma outra arma Igualzinha essa aqui, tá? Só mudei o tambor Ó O tambor O punho Para humble, tá? O punho me deixou Com uma arma secundária Então eu tenho uma arma boa Primária e secundária Essa arminha aqui, rapaz Eu mato o bicho Level 70 Mais ou menos É, tá? Aqui eu fiz uma Azal Minha Azal Tá com uma Ekawana Ruang 2 O punho Stung E o copiador Do Kran, tá? Ela tá um pouco lenta Tá? Aqui Eu tô usando esse mod Healy Return O que acontece? Eu não tenho teno Então eu não tenho muito Como ter vida Eu tô mudando na minha vida Então eu não tenho Como repor Então eu uso Healy Return Pra poder ter isso aqui, tá? Ó Restaura 11 de vida Para cada efeito status Que afeta o alvo Show? Então o que eu faço? Esse mod aqui Você vai farmar em Demos Missão de sobrevivência Terrorém E em média Eu peguei Eu fiz umas 5 missões De 40 minutos E eu peguei um dele Show de bola? Só que aqui, gente Tem o seguinte, né? Eu me abdicaria Um pouquinho desse mod Tá? Perdendo um pouco do crítico E deixaria ela mais rápida Um Beseczinho Tá? Seria um pouco melhor Pra mim aqui Porque ela é um pouco lenta Essa seria uma bit bacana Pra você fazer santuária lixo Solo Porque nem sempre o pessoal Vai até a rodada 8 Show de bola? E aqui eu deixei Também aqui no finalzinho Do vídeo pra gente Um Esse aqui, ó Dijin Se encontra lá no Dojo Se não me engano O Dijin, tá, gente? E eu coloquei um modzinho aqui, ó Esse aqui, ó Esse mod aqui, ó Rio Waking Rio Waking Acho que é isso aí Após morrer Você tem ela Automaticamente Revive Depois de 90 segundos Santuária Não, desculpa Lá no Relay da Terra Você vai falar com Céphalon Cimares Você troca por pontos Você pega esse modzinho aqui Falou, gente? E essa aqui é a maneira De você conseguir aí As platininhas aí Como eu tô na minha Marcia 0 Não tenho como vender Pra outros players Então a platina que eu tenho aqui Foi comprada, rapaz Foi num cascalho, tá? Mas na minha conta Mas na minha conta Marcia 30 Que eu jogo há 4 anos Lá toda a minha platina Foi feita dessa maneira Foi só Pendendo Brato e Lato Sem falar que também Você consegue um monte Relíquias radiantes Que no futuro, meu amigo Vai fazendo 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 Pra ter uma ideia Lá na minha conta Só pra finalizar o vídeo Na minha conta Marcia 30 Mais Eu tenho Eu fiz, né? Mais de 5 mil Relíquias radiante Você viu aqui, ó Que aqui a gente consegue O quê? A gente consegue 4 relíquias radiantes No máximo Por rodada Até a rodada 8 Então o que acontece? Eu fiz muito mais De mil vezes O santuário elite Lá na conta Marcia 30 mais Só que é o seguinte Eu tinha na época Mais de 30 e poucos sets Pra vender Tanto da Lato E da Brato Então imagina Quando de platina Eu tinha É, mas Então lá Lá pra ter uma ideia A gente conseguiu Muita platina Falou, gente? Espero ter gostado do vídeo Antes que você ficou até aqui Queria convidar você A participar Nas nossas livezinhas Tá? Então, ó gente Um convite pra você Que tá até aqui, ó E faço live simultânea Na Trovo Na The Live Na Twitch A partir das 18 horas De segunda a sexta Cola aqui Qualquer lugar Se eu tô fazendo Um livezinho aí Até as 11 Mais ou menos Sábado e domingo Não tem um horário Mas de semana Pode colar ali Eu sou em lives Preciso de um clã Preciso de alguma coisinha Tá? Então só pra fazer Nossas lives No finalzinho aqui Vai ter um card lá em cima De como fazer a continha Lá E vender as armas Pra outros players E vou deixar a buildzinha Da salinzinha aqui pra vocês Também Falou? Deixa lá aqui no vídeo E até mais Valeu Deixa lá Que bom farm aí Que rapaz Essas arminhas aí Vale a pena, hein? É, dá uma carica aí De platina Valor, gente Até mais Tchau